O que eu quero é voltar Conviver com esse amor Não encontro amor em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou parar na madrugada Encontrar outra paixão Esquecer a paixão negada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Que alegria não para, moça Os caipira top Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Aqui vai Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Ela já desconfiada Ela já desconfiada Que eu estava lhe enganando Bagunçou as minhas coisas E as minhas roupas Sai cheirando Pegou meu computador E entrou na internet Basculhou meu notebook O WhatsApp e o Facebook E descobriu as piriguetes Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara Assim vou O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Vamos lá Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Ela já desconfiada Eu estava lhe enganando Pagou as minhas coisas E as minhas roupas Sai cheirando Pegou meu computador E entrou na internet Mas colheu meu notebook WhatsApp e o Facebook E descobriu as piriguetes Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa O pau quebrou lá em casa O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Vamos lá Vamos lá Trem bom demais da conta Tá bonito Trem Olha a vontade de dançar Nossa senhora Tá bacana demais meu parceiro